Mais de 90% do fogo que acontece, que a gente vem aqui em Rio de Contas ou em outros lugares é por ação humana. Intencional ou não, a gente sabe que às vezes não é intencional, mas acaba acontecendo isso, um incêndio de uma proporção mediana aqui, mediana a grande proporção em Rio de Contas, a gente está com esse fogo em várias serras e é importante também para que as pessoas saibam que existe responsabilização por isso. A gente está com incêndio em uma área de reserva, uma RPPM, uma área importante para Rio de Contas, para a região toda de um modo geral, então esse tipo de queimada que acaba perdendo esse controle, isso gera responsabilização sim. A gente está trabalhando aqui com uma equipe entre 30 e 40 pessoas de bombeiros, brigadistas e equipe da prefeitura, juntamente com as aeronaves que foram licitadas também pela SEMA, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a gente vai trabalhar, vai trabalhar até apagar. É muito impotente para nós brigadistas, com curtos equipamentos, muitas vezes dar conta de um fogo dessas proporções, mas a gente tem apoio totalmente da Secretaria e com o que tem a gente tenta fazer o combate, mas como você vê, quando tem essa magnitude não tem brigadista que dê conta, precisa de muita gente mesmo. Acho que quanto melhor equipados a gente estiver, melhor pode ser nosso rendimento também aqui no combate. Rio de Contas, na cidade importante da Chapada Diamantina, mais uma vez está sofrendo os impactos desses incêndios, que são realizados por pessoas irresponsáveis, porque não tem noção do que está acontecendo aqui nesse momento. e nós da Secretaria de Meio Ambiente, desde o primeiro momento que a gente recebeu a notícia que estava tendo incêndio, nós nos mobilizamos juntamente com a Secretaria de Turismo, os brigadistas e os donos também de fazendas, Fazenda Vacar, outras pessoas, se prontificaram e vieram voluntariamente também nos ajudar. A Brigada Comunitária está aí, como sempre, ajudando. Esse não é o primeiro incêndio, são vários incêndios que eles vêm combatendo e precisa muito da ajuda da população também, além da ajuda da Prefeitura. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que nessa área que a gente está aqui, mais ali próximo, nós temos as RPPNs e que estão recebendo apelos de vários donos de RPPNs para não deixar realmente alastrar, porque nós temos aqui áreas onde tem soltura de animais, como por exemplo, nós temos bugios, os macacos bugios, não é RPPN aqui próxima. E isso entristece muita gente, porque é a fauna, é a flora indo embora.